Salve, salve, interconto de glórias, luz de som sagrado Meu agulho é a camisa, meu coração de torcedor Salve, salve, interconto de glórias, luz de som sagrado Esse time campeão, vamos interconto, vamos golear Não tem adversário que o tigre não possa derrotar Vamos interconto, vamos festejar Em qualquer gramado eu sei, a vitória vamos conquistar A vitória vamos conquistar